Olá, bom dia, bom dia, bom dia, é sempre cara com muita, mas muita alegria que começa mais um programa onde a Mayumi Takushi está de volta com as suas lindas peças, hoje ela vai trabalhar em madeira, como sempre, trouxe muitas sugestões mostrando, claro, a variedade de extenso da Opa. Tudo bem, Mayumi? Tudo bem. Que prazer recebê-la mais uma vez aqui, a Mayumi, dando um show de pintura, hein? Obrigada, hoje eu trouxe um projeto mais moderninho, são umas suculentas, um porta-chave, fica bem alegrinho. Ótimo, nossos câmeras vão invadir, até porque a aula é rápida, mas a Mayumi vai trazer todos os detalhes pra vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma placa de MDF, eu já tenho o porta-chave aqui, eu já trouxe ele um pouco adiantado. A base dessa placa eu pintei com rosa BB, com colinho de espuma ou pincel, umas duas, três camadas pra ficar homogêneo. Depois, eu venho com o extenso de suculentas, posiciono, o pincel eu dei uma leve hidratada, agora eu vou trabalhar com o verde oliva. Pega um pouco de tinta, descarrega, agora eu vou preencher as suculentas. Todas elas com o verde oliva. Aqui eu vou usar somente três vasinhos. Agora, eu vou pegar um pouquinho de amarelo ou ouro, com o mesmo pincel, e vou trabalhar um pouquinho de claridade com batidinhas. Vou pegar um outro, uma outra cor, um rústico, vou dar uma leve sombreada em algumas áreas. Agora, um outro pincelzinho, hidrata, torce e seca bem. É importante secar dessa forma o pincel pra tirar o excesso de água. Agora, vamos preencher os vasos. Amarelo ou ouro para o primeiro vaso. Eu vou aproveitar e já trabalhar com um pouco de marrom. Pra fazer uma sombra na lateral, pode usar dois pincéis. Um a gente coloca, o outro a gente dá uma esfumada. Opa! Nesse outro aqui, eu vou usar um azul seco. Azul seco e um pouquinho de branco. Tira bem o excesso. Nesse outro, o vermelho. Agora, eu vou acrescentar um pouquinho de branco nesse vermelho. Assim, eu tenho rosa. Eu posso preencher as flores. Vamos finalizar agora os vasinhos. Então, esse aqui, eu tenho o fundo amarelo. Eu encaixo uma estampa. Ela encaixa certinho. Aí, eu posso trabalhar com o vermelho. Aqui, como o meu pincel está um pouco mais carregado, eu estou trabalhando com batidinhas. Se o pincel estiver mais seco, aí, eu posso fazer esse movimento circular, ou de vai e vem, pra não manchar. Então, aqui eu já tenho as bolinhas. Aí, nessa outra, eu já tenho as listras. Eu só vou fazer um sombreado na borda. Encaixa. Uma sombrinha nas laterais. E aqui na última também. Então, aqui eu tenho as suculentas. Com outro pincelzinho. Esse aqui, eu prendi com um pouquinho de fita, pra ele ficar mais firme. Aí, eu uso um estêncil pra proteger. Eu vou pintar a moldura com o vermelho. Aqui eu tenho o manuscrito. Eu vou utilizar o marrom. Um pouco de branco. Eu quero uma cor bem suave. Aí, eu vou estampar no último plano. Eu vou pular as suculentas. Eu não quero passar por cima delas. Não é um estêncil pra dar leitura. Então, não precisa se preocupar em deixar tudo muito legível. Agora, vamos pra moldura. Aqui na moldura, eu apliquei azul seco com um colinho de espuma. Umas duas ou três camadas. Agora, eu vou utilizar azul seco e um pouco de branco. Para a primeira camada. Então, aqui é a primeira camada. Eu já aturo essa peça adiantada. Então, é a cor do fundo e um pouco de branco pra aplicar nessa primeira. E depois, nas outras camadas, eu vou aumentando a quantidade de branco pra fazer o tom sobre tom. Aqui já foi a primeira. Agora, é só encaixar a segunda. Um pouco mais de branco. Vou levantar pra ver se o tom tá ok. Vai ajustando. Fica legal, né? Essa moldura, né, Mayumi? Muito legal. Valorizou muito a peça. Eu adoro esse estêncil. Ele é muito moderninho. Pra fazer peças masculinas, ele é perfeito. Então, aqui. Agora, é só eu pegar uma colinha. Esse projeto aqui, ele é bem facinho de fazer, bem rápido. Em volta da peça. Centraliza. Depois, os pitõezinhos. Eu pinto com amarelo ouro. E fixo. Pode usar cola também pra melhorar a fixação. E tá pronto. Olha aí a peça que a Mayumi trouxe. Sempre com muita novidade. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Beijos. Manda beijo. Mulher adesiva. Manda beijo, Marcos. E também a mulher Tanele. A mulher adesiva, a Eliane Tanele, a Mayumi e o Marcos também. Beijo! Beijo! Beijo!